Fala aí galera beleza pessoal tudo certo vídeo de hoje vou estar trazendo flatum pra vocês faz tempo que eu jogo muito legal a gente vai jogar com os baldes os dois baldinhos que tem tem novidade na área que são duas não uma fase nova duas armas e algumas vestimentas né a gente vai jogar regular battle que eu não sou bom no ranked battle né mas tô tentando melhorar e um dia eu trago já trouxe antes mas por curiosidade né a próxima fase aí mapa novo garoto caraca vou estrear de baldão de lixo que eu não gosto muito do as armas assim mas essa daqui pinta bem também que eu gosto de tirar o vinho que estrae aqui cara e aí 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 Qual é mano briga de baldinho de lixo mano De novo E aí E aí E aí Tô vendo que o Tixo tá num time ruim aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olhaா farei E aí E aí Eu vi que a combinação do nosso time não tomou. Tem um cara vindo atrás de mim aqui. Sobe, 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 sobe! Pistola! Esse negócio pintou demais! Ah, levei os dois! Vamos, time! Reage, caramba! Pode ser, cara! Essa bagaça é boa pra matar, mas... não acredito nisso. É boa pra matar mesmo, tanto que me mataram. Baldão de lixa aqui, fogo! Vamos ver! Perdemos, né? Mas olha, foi pau a pau, viu? Foi pau a pau. Se me fosse um pouquinho melhor, tinha ido bem. Nossa, o cara era spray ali que dominou, né? Se não fosse ele, a gente tinha ganhado. É isso. Era spray bichona demais. Calaca! Pô, esse mapa também é novo, hein? Esse mapa também é novo, hein? O que foi? 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 Não podia nem pensar em apertar o botão aqui, olha o jogo. Tem um parquinho de versão ali. Cara, por isso que o update demorou muito pra fazer o update. Dois mapas novos. Assim que eu gosto, mano. Ah, nessa arma é que ela não tem um alcance muito violento e ela gasta muita tinta, cara. Cara, o cara jogou aqui que pintou tudo assim, hein? Vai, otário! Caramba! Caramba, mas... Vamos, time! Mais! O cara tava acertando em qualquer lugar, mas eu não tava enxergando ele. Deu um zoom ali a câmera e não consegui ver nada. Só estamos perdendo, cara. Lixo! Bom, droga! Nossa, só tô caindo num steam de jagunço aqui. Horrível, velho. Não tá dando, não. Vou trocar o balde, vamos pegar outro balde. Vou pegar o balde mais fuleiro ainda. Acho que é pior que esse aqui. Pode ser bom, mas é... Vamos lá, jogar com um balde de lixo 1.0. Ai, vamos ver. Até desgosto, gente, de ver esses times. Acabou a cara ia dar tinta. Tá, mano? O balde de lixo é mais poderoso. Só pra falar que tá errado. Ai, eu tô conseguindo o mapa. O mapa tá meio mal pintado, mas parece que vai estar na liderança aqui, hein? Tô cansado de perder já nessa jossa aqui. Com noção, mano. Ó, meu filho, tá batido, cara. Caraca, mas vai bugar assim em outro lugar no jogo. Ai, 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 que zuca. Badi. Caraca, mas que bugado, velho. Que isso? O cara tá morto, que isso, jogo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Agora eu te peguei, seu. Se a gente não ganha essa aqui é... Puta, eu não sei. Esquintaram ali demais. Mas a gente ganhou. Caraca, hein? Primeira vitória. Caraca, caraca. Baldão de lixo ali. Aterrorizando. Vai. E aí, eu vou procurar. Hoje nós vamos... Tambémgo. Maravilhada. Maravilhada. Pô diabo, pega um bloco do Strike aqui, mano. Pô que isso mano, que lag aquele? O cara foi pra frente, pra trás, que isso, que zarrista. Sai mano, cocorrolo de macarrão, mano. Vai, velho. Tá uma mosta pra pintar. Corre, nego. Pô nós, tá em dungeon, é mesmo? Palaçada isso aqui, viu? Saco, cara. Vou tocar em time ruim, cara. Isso tá me deixando puto já. Entrando esse jogo é a falta de habilidade de escolher jogadores do mesmo nível. A mesma habilidade técnica. Não é vergonha. Estudos, cara, tudo bom. Estudos, cara, tudo bom. Tá, 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 tá. Pô, mas esse cara do rolo é um chato, viu, mano. Vai, mano. Vai, mano, não é porque tem um tiquinho de tinta que eu não consigo andar? Perdemos, velho. Vergonha. Vergonha nacional esse time. Bom, eu desisto. Ah, eu não vou mais jogar com o Groot isso aqui. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês deixaram o like nesse vídeo, favorito. E a gente se vê na próxima, galera. Um abraço. Valeu, pessoal. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.